A polícia de Barretos fez um trabalho de investigação que conseguiu terminar a prisão desses dois assaltantes. Assaltantes, na verdade, são três envolvidos, né? Eles agiram, todas essas imagens aconteceram no mês de janeiro. Eles desceram do veículo, partiram pra cima do frentista e também do dono do posto de combustíveis e acabaram fazendo aí o assalto. Essas imagens foram importantes na investigação. Olha só, o bandido, ele chega armado, tocando terror, ameaça, já pega ali a bolsa pra levar o dinheiro e também os celulares das vítimas. E a polícia não só identificou os criminosos, como também prendeu e o carro usado nesse assalto também foi identificado. O delegado Rafael Pereira Domingos falou com a nossa equipe e dá todos os detalhes de como foi a investigação e a prisão dos bandidos. Nós iniciamos as investigações logo após a ocorrência do fato, conseguimos identificar o veículo utilizado no crime e a partir daí conseguimos identificar pelo menos três indivíduos que participaram do golpe, motoristas e os dois que descem no veículo, armados e rendem o frentista. Dois desses indivíduos de Colômbia, um de Barretos. A troca de informações com a Polícia Militar foi essencial e aí nós possibilitamos a identificação desses indivíduos. Representamos ao Poder Judiciário pela prisão desses três indivíduos, o Judiciário concedeu essas prisões e na manhã de hoje os policiais da DIG e da DISE, da Delegacia de Colômbia com apoio da Polícia Militar de Colômbia saíram às ruas para dar cumprimento a esses mandatos, conseguiram prender um indivíduo na cidade de Colômbia e outro indivíduo aqui na cidade de Barretos, onde no imóvel em que ele reside foi apreendido o veículo Corolla que foi utilizado no rumo. Levaram cerca de três mil reais e um aparelho celular de um dos frentistas e acabaram fugindo aí sim de Colômbia e com esse trabalho foi possível identificá-los. Esse carro é do sogro de um dos investigados, desse que reside em Barretos, mas era utilizado por ele e pela esposa que residia no centro de Barretos. Importante trabalho aí feito pela Polícia Civil da cidade de Barretos. Parabéns ao delegado Rafael e a todos os policiais envolvidos.